E aí 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 O que é isso, querida? Ah! 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 É um buraco! Um buraco, também. Mas não é muito grande. Ok, agora nós sabemos o que eles estavam olhando. Alright, vocês vão, hunt it down e kill it. Eu não vou nem ir, ok? Alright, você vai, você vai, me? Você vai, você vai, para mim? Right? Both of you? Oh, brother. All this time, I thought they were out of their minds. But, see, they're smart. I can't see it, but... Well, I can't, I can't see it. Until I walk up to it. Oh! She got it. You are awesome.